Olá, o Café com TV está no ar. Na edição de hoje, vamos continuar mostrando as novidades e inovações do mundo do agronegócio. Você vai ver as tecnologias que marcaram a Expo Café 2024, que aconteceu no aeroporto de Três Pontas. Abrimos a edição de hoje falando de eficiência na colheita, que pode ser aumentada em até 40% com uma derrissadeira em ação. A Nakashi também trouxe um lançamento na Expo Café 2024. Esse foi o lançamento da Nakashi na 27ª edição da Expo Café, a derrissadeira Turbo 3. Ela chamou a atenção do produtor que visitou o stand. E olha, o seu Marcelo está aqui bem ao meu lado. Ele tem uma propriedade, um sítio em Nepomuceno, aqui no sul de Minas, e está apaixonado da derrissadeira Turbo 3, que é a grande novidade da Nakashi nessa Expo Café. E agora ele vai botar em ação. Vai experimentar, né, seu Marcelo? Ela é uma evolução da Turbo 2, que já está há uns 15 anos com a gente na região. Ela colhe uns 40% a mais, o rendimento dela é bem maior. Ela chega a colher igual a mão dupla, que é aquela mão que tem mais dedos. Então, além de ela ter um excelente rendimento, as garras dela são mais reforçadas. Não tem índice de quebra, tá? É 0,01% de índice de quebra que teve nesses dois meses de colheita que se iniciaram aí. E ela teve um sucesso absurdo. A CCM, empresa brasileira de origem japonesa, donas da marca Nakashi Kawashima, há 47 anos atende em todo o Brasil. No sul de Minas, conta com um grande parceiro. O Dora tem um... temos um grande parceiro, que é o Rogério. É a agropecuária do Rogério. Ele tem três lojas. Ele tem na Terça, Eleodora e Conceição das Pedras. Ele tá... por ele ter um grande volume de venda, ele representa bem a nossa empresa, eu trouxe ele já pela segunda vez no evento, ele está participando com a gente, vendendo os nossos produtos. A Turbo 3 pode ser comprada em partes ou equipamento completo. A produtividade no cafezal aumenta em até 40% com a derrissadeira em ação. A máquina em si, a gente vende à mão separada, porém vende à máquina completa. Comprando o kit na caixa, que seria a derrissa completa, o motor, a haste, original, além de ela ter um excelente desempenho, é bem provável que ele não vai ter quebra, ele não vai ter necessidade de acionar a garantia. É um equipamento robusto, é um equipamento que foi dimensionado para o café, para o uso diário e semanal intenso. Se a pessoa for trabalhar ali, colhendo café de segunda a segunda, que muitas vezes é o que acontece, é a máquina certa para isso. É a na caixa. Falando em produtividade, a Dubos Real participou da 27ª edição da Expo Café em Três Pontas, com uma infraestrutura de primeiro mundo. Acompanhe na reportagem. A Dubos Real é uma empresa de insumos que também está ao lado do produtor prestando consultoria, desde 1980, quando foi criada em Pozo Alegre. A Dubos Real é uma empresa do ramo de insumos agrícolas, a gente tem aí fertilizantes especiais, toda a linha de nutrição de plantas também, todo o insumo que o produtor de café precisa para produzir, uma planta bem viçosa, bem bonita e bem produtiva. A participação na 27ª edição da Expo Café em Três Pontas foi excelente para a Dubos Real. Segundo Robson, infraestrutura de primeiro mundo, os visitantes foram ao estande conferir os fertilizantes Bio e Turbo, além da linha Real Nutri, nutrição foliar, que o cafeicultor conhece bem. Sim, dentro da nossa linha de fertilizantes especiais para o segmento do café, a gente tem a linha Bio, que são adubos voltados para o plantio do café, e a linha Turbo também, que é bem consagrada, que são fertilizantes de tecnologia, multiprotegidos, que vão entregar o nutriente de forma inteligente para a planta. Então, o produtor tem mais eficiência na adubação, menos perdas e, consequentemente, mais rendimento. A Dubos Real tem acompanhado todas as flutuações de preços dos fertilizantes nesses últimos três anos, principalmente quando houve a guerra entre Ucrânia e Rússia, dois dos principais exportadores. Muitos cafeicultores foram prejudicados, mas a empresa sempre soube orientar os produtores a fazer bons negócios. É por isso que a gente está sempre orientando os nossos clientes, né, o momento de compra, ter uma condição interessante, né, fazer uma troca do café também, que é a modalidade que a gente tem na nossa empresa, uma condição interessante também para pagamento. Então, a gente está sempre também orientando o cliente ao momento certo da compra e ele poder fazer um bom negócio, né. E nesse período de colheita do café, a Santa Clara trouxe soluções inovadoras que também podem ser aplicadas em outras culturas. A nossa equipe visitou o stand na Expo Café 2024. A Santa Clara marcou presença na Expo Café 2024 com soluções inovadoras no agronegócio, com foco no café nesse período de colheita. A Santa Clara é uma empresa de nutrição e proteção de plantas. É um grupo. Estamos no mercado há 27 anos. E ano passado, a gente trouxe no mercado uma empresa de biodefensivos, que é a Inflora. A empresa trouxe o produto líder de venda, com toda a tecnologia e eficiência no campo. Isso, a gente tem o Salute, que é o principal produto nosso, hoje, na companhia e na região, na cultura do café. É um produto extremamente versátil, que a gente utiliza no pós-colheita, junto com as aplicações de fungicida, na parte de assepsia de planta. A empresa se preocupa com o cuidado eficiente da planta de café, desde o plantio até a florada. O café é uma das principais culturas da empresa de investimento. Hoje, nós trouxemos uma atriz G, que atua no pegamento de florada, na parte de enraizamento de café, aplicações via solo, como parte inovadora. O Gustavo é testemunha. Ele trabalha com os produtos da linha e ainda consegue aproveitar a tecnologia na cultura de cereais, na propriedade dele, que fica em divisa nova, também no sul de Minas. A ferramenta que a gente tem que buscar no mercado hoje são ferramentas que potencializam a aplicação, porque já tem umas ferramentas químicas que já fazem o efeito, já conseguem controlar o mato, conseguem fazer o controle da planta daninha. Mas como eu posso potencializar essa aplicação? Às vezes, com alguma molécula que pode carrear melhor, a molécula do herbicida, que faz o efeito de redução de pH para potencializar também a eficiência dessa molécula. Então, eles, na linha da Santa Clara, tem o Matriarca D, que é um produto que eu gosto de usar muito nas minhas dessecações, porque ele potencializa a aplicação da matada. Quando o mato, às vezes, está estressado, quando eu tenho um problema que a planta daninha está injuriada, então ele vai fazer um falso sinal que vai potencializar essa aplicação e melhorar a minha eficiência dessecação. Aqui na Expo Café, a Santa Clara trouxe uma estufa para demonstrar a ação do Parasol. O produto vai agir apenas bloqueando a ação do raio ultravioleta nos frutos e plantas, mas vai permitir que eles cresçam naturalmente. A gente trouxe também uma estrutura de estufa, onde a gente mostra a questão de medição de temperatura, a importância do uso do protetor solar, que é um Parasol nosso, uma tecnologia da Santa Clara. E quem esteve na Expo Café 2024 garantiu condições especiais em toda a linha de produtos da Santa Clara. A gente trouxe as melhores condições para a feira, com prazo safra de café, então a gente consegue fazer bons negócios hoje com toda a distribuição que a gente tem na região. A Stoller mais uma vez se destacou na Expo Café. A empresa trouxe para os produtores rurais um regulador de crescimento na planta de café, mas que é registrado em 17 culturas. Veja só. Registrado para 17 culturas, o estimulante é diferente porque possui consistência de resultados ao longo de 25 anos de sucesso, sustentado por mais de mil campos demonstrativos e mais de 400 resultados de pesquisa. O Bambambam da Stoller, mais uma vez na Expo Café em Três Pontas. O estimulante tem 14 anos que ele foi lançado para a cultura do café, e desde então, quando o produtor pensa em altas produtividades, mudar o patamar da propriedade, para ter maior rentabilidade, não dá para pensar sem trabalhar com o estimulante, porque ele tem ação específica. Ele ajuda dentro dos principais componentes de produtividade, desde o florescimento, aplicado ali na pré e pós-florada, para ter mais frutos pegos ali na roseta, e também para trabalhar a expansão dos frutos e a granação. Então ele trabalha todos os componentes de produtividade para chegar no próximo ano e o produtor ganhar mais dinheiro, maior produtividade e maior rentabilidade. Dentre os vários benefícios do estimulante, destacam-se o desenvolvimento do sistema radicular, o melhor enchimento de grãos e a redução de estresse. O produtor é muito visual, o cafeicultor, então a gente traz esses exemplos aqui, esses trabalhos, uma planta sem produto, a testemunha que a gente fala, o padrão, e a outra planta que a gente trabalhou, o estimulante, mais o ruditope. Assim como o estimulante, o ruditope também vai agir no sistema radicular, uma planta com um sistema radicular mais robusto, mais ramificado, mais profundo. Ela vai absorver mais água e nutriente, e consequentemente, como você viu aqui, vai ter um maior desenvolvimento da parte aérea, e aí vai reverter tudo isso em maior produtividade. Nesse momento, o mercado no sul de Minas está aquecido, porque está acontecendo a safra de café, que deve se encerrar no final de agosto. Mas já viu, né? O produtor sempre está um passo à frente, já pensando na próxima safra. A feira acontece num momento muito bacana, porque muitos produtores aqui na região já vêm encerrando suas colheitas, e o ideal é já começar a pensar e se programar para a próxima safra. Então, isso atrelado a um bom cenário de preço, auxilia muito nas negociações, e a Storer vem aproveitando esse cenário, trazendo ótimas oportunidades. Então, o que eu posso trazer para vocês, e trazer principalmente para os produtores, é que procurem algum representante da Storer, procurem algum parceiro aqui na região, que com certeza a gente vai conseguir levar a ótimas condições, a gente vai conseguir levar a ótimas ferramentas, que vão auxiliar com certeza na construção e nos bons resultados da sua lavoura e da sua propriedade. E vamos para uma rápida pausa aqui no Café com TV, e depois do intervalo voltamos com mais inovações e soluções para o produtor rural. As empresas que se destacaram durante a Expo Café 2024. Não saia daí que te espero já. Já estamos de volta aqui no Café 2024. Aqui no Café com TV. A Net Zero se preocupa com a produtividade na lavoura. A empresa trouxe para a Expo Café 2024, um produto inovador capaz de trazer um rendimento em até 60%, e ainda combater as alterações climáticas. Acompanhe. A Net Zero é uma startup criada na França em 2021, com o propósito de aumentar a produtividade na lavoura e combater as alterações climáticas usando esse produto sustentável, o Biochar, um biocarvão produzido a partir de resíduos orgânicos. O Biochar nada mais é do que um carvão, só que um carvão feito totalmente diferenciado. O que a gente faz? A gente vai no produtor, pega a biomassa dele, que no caso é a palha de café, aí a gente leva para o nosso reator de pirolis, onde não tem entrada de oxigênio, a gente eleva a temperatura desse reator a 650 graus e com esse produto do Biochar. Todo esse processo faz o Biochar ter características únicas, que é alta porosidade, um altíssimo ACTC, um pH alcalino. Isso tudo também faz ele ficar extremamente estável, o que faz com que o Biochar fique centenas de anos no solo. Ele não degrada, ele vai ficar ali centenas de anos no solo sem se degradar. A empresa conta com duas usinas no Brasil, uma em Laginha, em Minas Gerais, e outra em Embreja e Tuba, no Espírito Santo. E a grande novidade da Net Zero nessa 27ª edição da Expo Café ainda não saiu do papel, mas sairá em breve. É a construção de uma usina aqui no sul de Minas, na cidade de Machado. A Net Zero foi criada na França em 2021, uma empresa de três anos, é uma startup, e tem o propósito de ajudar no desenvolvimento rural e no combate às mudanças climáticas com o Biochar. O Biochar é um produto aliado da natureza, isso porque ele tira o carbono do ar e o guarda no solo, para sempre, reduzindo os gases de efeito estufa. A Net Zero é muito envolvido com o meio ambiente, e todo esse processo dele ser estável faz com que a gente acumule carbono no solo, então a gente deixa de emitir carbono. Qualquer cafeicultor pode se tornar um parceiro da Net Zero. Então, qualquer cafeicultor hoje pode ser parceiro da Net Zero. Então, essas nossas três plantas aqui no Brasil, a nossa matéria-prima é o café, qualquer cafeicultor pode ser parceiro da Net Zero. Então, é muito fácil, é um modelo baseado, gente, na economia circular. Então, a ideia é, esse cafeicultor nos entrega essa palha, a Net Zero vai na propriedade desse cafeicultor, busca essa palha, essa palha vira esse Biochar, e o Biochar retorna para esse mesmo produtor que nos doou essa palha. Então, é bem simples, é bem fácil, e a gente já tem gente aqui na cidade de Machado, nossos parceiros já estão aqui em Machado, fazendo toda essa prospecção. Então, é só procurar a Net Zero aqui em Machado, pode procurar lá na Eise, que a gente bate um papo sobre isso. O sucesso na produção de café está aliado à tecnologia, a maquinários para colheita e pós-colheita do grão. A AVN Máquinas está atenta a tudo isso. Maquinários para colheita e pós-colheita de café, colhedeira, podadeira, lavador, pré-limpeza, a AVN Máquinas nasceu em Varginha, no ano de 1992. Já é uma empresa com 32 anos de história, né? Eu sou a segunda geração que já está na empresa, né? Ela começou com outro fundador, e eu já estou lá há 14 anos agora. Estamos crescendo todo ano, ano a ano, no mercado do café. O carro-chefe é essa colhedeira, que conta com um sistema de cinco câmeras de monitoramento, auto-nivelamento, controle eletrônico de vibração e ventilação. Além das novidades apresentadas aqui na Expo Café, a AVN Máquinas atua desde o ano passado no mercado de café Conilon, nos estados de Espírito Santo, Bahia e Rondônia. E os profissionais estudaram formas de facilitar a colheita mecanizada nesses estados. E tem dado resultado. E a gente trouxe, nessa feira, a gente trouxe a colhedeira nossa, a versão mini. Foi um lançamento nosso do ano passado. Então a gente tem a nossa colhedeira VS100, que é a maior delas, e tem agora a versão mini, né? E hoje a gente também já está expandindo o mercado para o café Conilon, que era um mercado que a gente não atingia até então, no Espírito Santo, Bahia, toda a região do Conilon no Brasil. Já essa podadeira, projeto exclusivo da empresa, corta o pé de café de uma vez só. E a gente está aqui também com a nossa podadeira, que é a Trelate. Ela é uma máquina exclusiva, foi toda desenvolvida e patenteada pela nossa empresa, né? Então ela consegue fazer um serviço aí que, antigamente, você tinha que fazer em três passadas. Você tinha que passar o trator na lavoura três vezes. Hoje, com essa máquina, você consegue fazer de uma vez só. Então você agiliza muito o serviço de poda para o produtor, né? Consequentemente, ele tem uma produção melhor no ano seguinte. A poda, ela é muito importante para o produtor, porque ela tem o tempo certo de ser feita. Se você atrasa uma poda, você está perdendo produção no ano seguinte. Então você tem uma máquina que é eficiente, você vai facilitar esse trabalho e você vai garantir uma produtividade melhor. E pensando na pulverização de culturas, a AgroPulve estreou a participação na Expo Café 2024 e trouxe inovação. Foi a primeira participação da AgroPulve na Expo Café em Três Pontas. A empresa de Valentim Gentil, no interior de São Paulo, atua há 14 anos no mercado de pulverizadores para cítricos, cafés, pecuária e frutas. Estamos localizados no interior de São Paulo, na cidade de Valentim Gentil, mas nós já atuamos aqui no sul de Minas, atendendo os nossos produtores aqui, através dos nossos parceiros revendedores, há mais ou menos sete anos, nós já estamos atendendo os produtores aqui. E para nós é um prazer poder participar esse ano, é a primeira participação nossa aqui na Expo Café. Nós tivemos resultados que foram, para nós, até fantásticos, então para nós foi um prazer, uma honra. E é sempre bom lidar com o povo mineiro, um povo acolhedor. A gente sempre fica feliz de estar por aqui. A empresa conta com revendas em Alfenas, Machado, Varginha, Boa Esperança e Pouso Alegre. A novidade para a Expo Café foi esse atomizador, voltado ao pequeno produtor. Algumas indústrias fabricantes de tratores, eles fazem tratores de 25 cavalos, 23 cavalos, e esses tratores necessitam de implementos com uma capacidade menor. Então nós, para atender esses produtores também, que apesar de ser pequenos, a gente acaba dizendo, mas estão sempre inovando, estão sempre mecanizando a sua lavoura, nós trouxemos aqui para a feira um lançamento, que é um atomizador de 200 litros e que foi um sucesso. Fica aí até o convite para você visitar nossos parceiros e conhecer esse nosso novo lançamento. O Tiago, cafeicultor em Monsenhor Paulo, estava de olho nesse pulverizador aqui. Esse pulverizador é o que você precisa na lavoura? Sim, a gente está dando uma olhada aqui, vendo o investimento que a gente está fazendo para estar rendendo serviço na minha lavoura. Qual lavoura? Onde fica? Café, Monsenhor Paulo. Olha só, então já está praticamente para fechar negócio aí. Se tudo der certo, a gente vai sim. Já já o Café com TV está de volta com mais inovação e tecnologia para o produtor rural. Te espero, hein? Viu como é rapidinho e já estamos aqui de volta. A Expo Café 2024 atraiu cerca de 40 mil pessoas durante os três dias de evento. E você sabe quem transporta toda a mercadoria que é exposta na feira? São os caminhões da Prodoeste. Acompanhe. A Expo Café é a maior feira de cafeicultura do Brasil, voltada a cafeicultores, agrônomos, estudantes e profissionais envolvidos na cadeia do grão. Porém, já parou para pensar quem transporta a mercadoria? Os caminhões da Prodoeste, com certeza. A feira é uma oportunidade de a gente mostrar o nosso negócio, a nossa marca, a nossa empresa. Embora a feira está voltada para o agronegócio, aqui em específico a cultura do café, mas afinal de contas, quem transporta o grão, quem transporta o café é o caminhão. Então eu acho que o caminhão também faz parte do agronegócio, faz parte da feira. A Prodoeste fica localizada em Três Corações. São mais de 20 modelos das linhas leve, semi-pesado e pesado. É, o caminhão hoje é um carro de luxo, vamos dizer dessa forma. O caminhão tem um monte de recurso, ele tem um monte de inteligência e o condutor trabalha de uma forma confortável, fantástico o caminhão da Mercedes. Ah, mas claro que eu não ia deixar de conhecer por dentro esse caminhão que conta com muito conforto, muita segurança e muita tecnologia. Olha só o painel de LED, muitas configurações que outros veículos não possuem. E olha, é claro, né, que o motorista precisa de tudo isso. Ainda mais porque ele vai viajar quilômetros e quilômetros de distância para levar as nossas mercadorias até o porto. Agora, estou aqui à espera do piloto, ele já vai sair guiando e eu vou tirar uma soneca, porque conforto tem de sobra aqui, viu? Esse caminhão, ele tem um pacote de tecnologia, tem um sistema de aba. O que é esse sistema de aba? É um sistema de presença, ele consegue detectar algum obstáculo na frente, ele reduz a velocidade, ele tem um sistema de faixa, se caso você estiver entrando em uma faixa contrária, ele avisa para você, ele te dá sinal de alerta. Então, assim, é um caminhão extraordinário. O sistema de iluminação do caminhão, ele é um sistema que, ele quando vai escurecendo, ele liga o farol sozinho. Então, é um caminhão totalmente tecnológico, totalmente moderno. A Yama marcou presença em mais um ano na Expo Café e trouxe lançamentos que revolucionam o trabalho no campo. O Tiago foi com a namorada experimentar essa colheitadeira de grãos da Yanmar. Passava a mão, analisava, queria muito ela. É muito bacana, interessante. Vai ajudar demais na roça, né? Uuuh, ajuda muito. É uma máquina boa, facilita muito. Hoje em dia está muito difícil mão de obra, né? Então, facilita muito. A colheitadeira YH 880 é uma máquina de espaçamento bem adensada que consegue trabalhar nas ruas de café. É a única colheitadeira no Brasil, o único fabricante que tem esse tipo de equipamento, somos nós da Yanmar. Por quê? Hoje o produtor, ele tem que levar o quê? Uma adubação verde, né? Temos que ter a consciência e pensar nessa questão de adubação. Menor química, maior adubação orgânica, né? Então, com isso, a gente consegue fazer plantio entre as ruas de café. Plantio de soja, plantio de milho, coisa que se o produtor, ele vai aproveitar 100% o terreno dele. Outros lançamentos vistos pelo público foram o trator Solis 26 cavalos e o trator YM 347, chamado de Puro Sangue, por ser 100% fabricado pela Yanmar. É um trator muito econômico, muito versátil, e está atendendo, assim, aquele pequeno produtor, médio produtor e bastante produtor já no grande nível. Temos também o Solis 26, que é um trator bem estreito, bem versátil, muito econômico, que, assim, está nos surpreendendo. Tem colocado nele alguns equipamentos aí de tratores, é um pouquinho maior aí, ele está dando conta e está trabalhando, vamos falar assim, de uma forma diferenciada. Os custos de produção na lavoura estão cada vez mais altos. O produtor não pode economizar em adubação, por exemplo, precisa seguir com os tratos culturais. Pensando nisso, a Yanmar fabrica equipamentos de forma simples, como esse aqui que está atrás de mim, com custos de manutenção abaixo do mercado. Então, um dos grandes objetivos da Yanmar, por ser uma empresa multinacional japonesa, oferece produtos simples, que é o que o produtor busca hoje, simplicidade no produto, para conseguir manutenção também de forma simples e com custo baixo. Hoje, manutenção tem um impacto muito grande no custo de produção do produto rural. E a Yanmar hoje oferece o melhor custo-benefício hoje do mercado, tanto em preço de produto, como também em plano de manutenção. Então, uma das grandes vantagens da Yanmar em atrair o produtor para a nossa marca seria justamente a relação custo-benefício. Vamos lá, agora vamos falar um pouquinho da Corpal. Então, é uma empresa que também atende todo o sul de Minas? Sim, a Corpal já está no mercado há quase 40 anos. É uma empresa familiar sediada em Boa Esperança. Hoje, nós temos a nossa sede em Boa Esperança, temos uma filial em Lavras, temos também uma filial na cidade de Areado e temos também uma unidade São João del Rei atendendo uma boa parte do Campo das Vertentes ali também. A empresa da terra, nós temos as nossas lojas em Pouso Alegre, Guaxupé, tá? E São Paulo seria São João da Boa Vista e já estamos homologados e nós vamos estar fazendo a inauguração logo, logo vamos trazer para vocês aí, que é a cidade de Taubaté. E os tratos culturais são essenciais para uma boa produção de qualquer cultura. Mas contar com o clima pode colocar em risco todo o sucesso. Por isso, a Netafim está no mercado para ajudar o produtor rural. De que adianta o produtor fazer os tratos culturais de forma correta contra pragas e doenças, se não houver chuva? A Netafim, empresa israelense com sede em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, trabalha com irrigadores por gotejamento. Nesses últimos anos, devido à seca, tornou-se um recurso necessário. Nesses últimos anos, a gente já tem percebido um crescimento muito forte com irrigação por gotejamento no sul de Minas, tá? Isso em função do aumento de produtividade que o sistema aplica para as plantas, né? Porque a gente está falando de água, né? Você fala que a água é o principal insumo que a planta necessita para ela se desenvolver. Muitas vezes o agricultor, ele faz todas as práticas culturais corretas, né? Adubação, controle de praga, doença. Se faltar chuva, tudo isso aí vai por água abaixo, né? Hoje, não só o grande produtor investe em irrigação. Nesses últimos cinco anos, houve um aumento de 30 mil hectares no sul de Minas. A ação por gotejamento para a região do sul de Minas tem um ganho de 15 sacos por hectare em produtividade. Isso, em média, é 30%. Então, o produtor, ele produz mais e no ano de seca, que todo mundo que não irriga perde e o café sobe de preço, esse produtor tem produto para vender e tem um bom faturamento e melhorar o caixa da fazenda. O café é uma das culturas mais rentáveis quando se fala em irrigação por gotejamento. E tem facilidades. Como, por exemplo, o produtor, na palma da mão, controlar tudo, saber em que ponto específico da lavoura precisa-se de mais água ou menos água. A Netafim está presente nas principais cidades da região. Hoje, a Netafim, ela cresceu bastante em termos de distribuição. A gente tem distribuidores espalhados por todo o sul de Minas nas principais cidades da região. Alfenas, Lavras, Três Pontas, Guaxupé, Camo do Rio Claro, Ouro Fino. Sempre tem um distribuidor ali para facilitar para o cafeicultor ir atrás de um sistema de irrigação para fazer o seu projeto e fazer a instalação. Não saia daí que depois do intervalo, além de inovação e tecnologia, você vai ver a consultoria completa para o produtor rural. Não saia daí, hein? E o Café com TV já está de volta com a consultoria completa para o produtor rural no quadro Direto do Campo. E está começando mais um Direto do Campo. Hoje a gente está na fazenda Campo Alegre, em Coqueiral. Eu já estou aqui com o Alisson, com o PC. PC, me conta aqui que hoje o cenário está diferente. O que são essas máquinas aqui? A gente está em uma usina de processamento de café via húmida e secagem, com a estrutura da Penagos Monte Alegre. E hoje a gente vai falar o quê? Da chegada do café até o produto final, que é o beneficiamento, né? 100% automatizado. Então, eu estou com o engenheiro Alisson aqui, que vai falar, comentar melhor sobre todo o processo, desde a chegada até o benefício. Alisson, me conta aqui, como que é o processo, né? Desde a chegada do café até a finalização do lote? É, primeiramente, né? O café vem da lavoura, né? Conforme a gente viu nas imagens ali. Ele passa para um equipamento que se chama lavador de café. Nesse equipamento, há separação de dois tipos de café. O café que boia e o café cereja e verde. Isso é primordial para a qualidade do café. Separação homogênea de lotes. Tem um equipamento de pré-limpeza, onde a gente remove todas as impurezas que vêm do campo, desde folhas, gravetos. O café cereja e verde é levado para os descascadores da Penagos, um descascador com o menor consumo de água possível do mercado. Uma tecnologia que a gente chama de elastômero, que é uma tecnologia de uma borracha que não danifica nenhum grão de café maduro. Com essa separação, ele vem direto para os secadores aqui de café da unidade de pós-colheita. Na separação também do lavador do café boia, há gerado dois tipos de cafés, que é o passa e o boinha. A gente separa eles em duas porções, com equipamento que se chama-se peneirão. Esse café, ele vai direto para o terreiro. Um ponto diferencial na nossa usina de processamento, que o café cereja descascado, após o seu processamento via úmido nos descascadores, ele não vai para o terreiro. Esse é um diferencial que nenhuma outra fazenda possui, nenhuma tecnologia nova, onde aqui na fazenda, após a centrifugação do café, que é a retirada do excesso de água dele, ele já vem direto para o secador Eco Dryer da Penagos. Um secador que tem um diferencial no mercado, onde a gente consegue secar o cereja descascado com 26 a 28 horas, diretamente do processamento via úmida. Ele não toca terreiro. E Alisson, qual que é a diferença, né, desse secador para os tradicionais que a gente tem no mercado? Hoje, o secador Eco Dryer, o seu diferencial está na sua qualidade de secagem. Hoje, muito se fala no secador estático. O nosso é um secador semi-estático. O que isso significa? Ele começa a secagem com a massa de grãos parada, e como ele é um secador 100% automatizado, a gente vem aqui na fazenda, programa a nossa receita, né, com o café que a gente quer. Em determinado tempo, o café é revolvido, né, é como se fosse feito o serviço de terreiro, né, de um revolvimento de terreiro, só que feito de uma maneira mais organizada, que não dá dano mecânico no grão. Com isso, a gente consegue obter uma melhora na qualidade do café secado. A gente consegue obter um grão secado com 26 horas. Revolvendo esse café, ele tem uma mistura mais homogênea de temperatura dentro da própria massa de grão. Ele é de fácil instalação, a gente só precisa de um chão plano para a instalação dele, e ele é de fácil operação. A montagem dele aqui na fazenda foi realizada em três dias. O secador Eco Dryer, em todas as suas capacidades. Esse aqui, por exemplo, é o secador de um piso, né, que ele compreende a capacidade de 5 a 7.500 litros de café. E aqui também a gente tem a versão de três pisos, né, que corresponde a 15 mil litros. Então a gente tem hoje o portfólio, que atende tanto o pequeno, o médio e o grande produtor. E o produtor que quiser, né, fazer uma visita aqui na fazenda, conhecer um pouco mais do processo, o levantamento de algum projeto, é só entrar em contato conosco. Esse é mais um Direto do Campo que chega ao fim. Eu queria estar te agradecendo também, PC. Alisson, mais uma vez, obrigada. E pessoal, qualquer dúvida, se você quiser conhecer um pouco mais aqui dos secadores, é só procurar alguém da Penagos Monte Alegre, ou então da Geagro. Direto do Campo, oferecimento Geagro. Semeando qualidade. Durante a Expo Café, a nossa equipe também visitou o estande da Gota Azul. Hoje em dia, a irrigação é essencial e funciona como se fosse um seguro safra. A empresa adota um sistema inovador e de qualidade. Veja só. A Gota Azul está no mercado há mais de 20 anos, trazendo soluções para o trabalho no campo, com um sistema inovador de irrigação. O nosso diferencial é o portfólio de produtos. A gente trabalha com produtos da Rivolis, que são produtos de marca, mais bem conceituados de mercado, e projetos de execução com competência e qualidade. Mais um ano, a Gota Azul marca presença na Expo Café em Três Pontas, com condições especiais. Aqui na Gota Azul, ela vai encontrar produtos derivados de irrigação para todos os tipos de cultura, desde café até abacate, manga, fruticultura, uva, tudo quanto é tipo de cultivar que tem na nossa região, a gente irriga. A gente está com as condições especiais, juntamente ao Banco, Banco do Brasil, juntamente a Cicred, Cicobi, tem as condições especiais para financiamento. Aqui na nossa região, a irrigação funciona como se fosse um seguro de safra. Mesmo se tudo ocorrer bem em relação às chuvas, o trabalho da irrigação vai acontecer para o aumento da produtividade e a diminuição da mão de obra. A agricultura por si só é uma atividade que tem muitos riscos, que são inerentes das condições da natureza, pragas, doenças, falta de chuva. Então a gente fala que a irrigação hoje não é só uma ferramenta para aumento de produtividade, é uma ferramenta também que a gente considera um seguro para a lavoura. Falam que as chuvas estão diminuindo, na verdade elas não estão diminuindo tanto, o que está acontecendo é que a concentração delas está cada vez maior em períodos menores do ano, a distribuição está pior. Então a gente considera hoje uma lavoura irrigada, uma lavoura segurada no sentido hídrico. Além da eficiência e agilidade, o sistema adotado respeita o meio ambiente. Olha, o sistema de irrigação da RIVLUS é um sistema que foi concebido em Israel, a RIVLUS é uma empresa de origem israelense, então sendo uma empresa de origem israelense, tem uma primeira característica muito interessante, que é a otimização da água. Então com menos água você consegue irrigar áreas maiores, tá certo? E principalmente para as condições de café aqui do sul de Minas, é uma irrigação que se adapta a qualquer topografia e a qualquer formato de lavoura. Então ela é perfeita para os nossos cafezais aqui do sul de Minas. E agora vamos falar da produção de cafés especiais do sul de Minas que se destaca. Um casal em Ilicínia decidiu apostar no trabalho. A qualidade surpreendeu a cocatrel. Acompanhe essa história na reportagem especial. E o destino desta semana continua aqui em Ilicínia, no sítio Capão do Gato. Aqui a história começou em família. O Rogério e a Regiane, junto do filho, eles colocam a mão na massa em busca de um sonho. Foi através de um primo que eles decidiram investir no café e hoje esse sonho virou realidade. A gente queria uma fonte de renda, assim, para poder sobreviver. Aí o primo do meu marido chamou nós para poder plantar um café de sociedade. E nisso daí nós plantou e foi lá, fez a conta no cocatrel, onde nós depositamos nossos cafés. A região é conhecida pelos cafés especiais. Então o casal decidiu apostar. Tem que caprichar muito na seca, tem que ir na adubação, na exporvisação, nas abelhas que eu investi muito, deu certo. E a gente também traz o café para o terreiro todo dia, não deixa na lavoura. E meu filho fica por conta de rodar o café e fica ali, na peleja, mexendo com esse café lá no terreiro, para nós podermos fazer um café especial. Aqui, a família é quem coloca a mão na massa. Foram eles que plantaram, cuidam da lavoura e juntos colhem o grão. É só eu, meu marido e meu filho que põe a... Manual ainda. Todos. Manual. Hoje está complicado, né? Aí a família parece que é melhor, faz o serviço melhor. E trazer mão de obra também em caba que fica muito caro, né? E se for por muita gente para apanhar o lucro da gente, vai tudo embora. Nesse processo, eles conheceram e foram acolhidos pela cocatrel. Foi quando a cocatrel veio para a Elicina. Aí eu fui lá ver como que era para fazer uma conta e deu muito certo. E tudo que precisava lá, os papéis, a gente tinha, porque em outras cooperativas não serviam o que nós tínhamos. E na cocatrel deu certo, aí nós fizemos lá e desde quando ela chegou aqui em Elicina, nós está colocando café lá. Aí coloca café só lá na cocatrel. Aí eles acolheu. O esforço de todo o trabalho foi valorizado e o café foi premiado pela cooperativa. É nossa fonte de renda, a gente gosta de mexer. E é, nós temos para poder sobreviver, né? Eles nem imaginavam que esses cafés produzidos pela família pudessem ser exportados para o mundo. Além de serem comercializados na loja online e nas cafeterias da cocatrel. E eu falo assim, será que é o café nosso? E às vezes até eu vou para a lavoura assim, eu fico nervosa, porque não é fácil colher café. Depois eu penso, não, mas é bom que não é ganho. E eu quero ver se nós vai de novo esse ano, se Deus quiser. E vamos para o último intervalo e já já eu volto com mais notícias do agronegócio. E já estamos de volta aqui no Café com TV. A Pinhalense também marcou presença na Expo Café 2024 e se destacou com lançamentos compactos, de fácil ajuste e baixo custo de manutenção. Veja na reportagem. Os estudantes de engenharia da Universidade Federal de Lavras, a UFLA, ficaram admirados com o separador de cafés da Pinhalense. O Gustavo e o Samuel já trabalham na área de automação. A gente trabalha numa empresa de mecanização agrícola, lá na UFLA. Então a gente veio aqui justamente para conhecer mais dessa parte de maquinário, que é a parte que mais interessa a gente, principalmente aplicada no setor agrícola, que é o principal setor desenvolvendo aqui no Brasil. Bacana. E você já faz engenharia física, mas conhece do ramo também? Sim, eu gosto bastante. A gente está tentando entrar nessa área, que é a parte de tecnologia, visão computacional, que nessas máquinas que são mais desenvolvidas, para a gente que é uma nova geração, entrar num negócio que está desenvolvendo tecnologia nova é o que está interessante. A Pinhalense escolheu a Expo Café para o lançamento das novas máquinas Recolhe Max e o Arroador de Café, compactas, de fácil ajuste e baixo custo de manutenção. Nós temos a Expo Café como uma feira importantíssima para a cafeicultura brasileira. Aqui nós recebemos produtores de toda parte do Brasil, em alguns momentos até produtores do exterior, vêm visitar a Expo Café. E escolhemos a Expo Café para fazer o nosso lançamento oficial das máquinas de recolhimento de café de solo. Nós trouxemos na Expo Café desse ano um novo Arroador, totalmente versátil, que consegue auxiliar esse processo de preparação do café que vai ser levantado. E também aqui a Recolhe Max, que é a grande coqueluxa, o grande lançamento do momento. Uma máquina muito compacta, versátil, com grande facilidade de manobra, uma captação de recolhimento de café de chão muito boa e uma qualidade de abanação, vista em lugar nenhum uma abanação como a nossa. O Pedro é cafeicultor em Eleodora, já conhece a empresa, tanto que tem na propriedade um maquinário e veio atrás de outro. A gente tem já uns secadores delas, de secadores de grãos, e a gente está à procura de mais um, mais inovação das empresas, mas está bem legal, tem bastante inovações aqui por vir. Além dos lançamentos, o estande da empresa, sediado em Espírito Santo do Pinhal, no interior de São Paulo, apresentou ao público a linha de implementos, colheitadeiras, equipamentos para benefício úmido, varrição e secagem. Líder mundial em tecnologia para processamento de café, a Pinhalense é uma das maiores e mais tradicionais fabricantes de equipamentos agrícolas, atendendo vários países mundo afora. A Pinhalense é a maior empresa do mundo hoje em tecnologia de pós-colheita e processamento de café. E em rebenefício, nós somos líderes absolutos em máquinas para processamento de café dos grandes rebenefícios ao redor do mundo. Para você ter uma ideia, hoje, a Pinhalense exporta máquinas para mais de 105 países, em operação não só com café, e nos quatro continentes, mantendo agentes e escritórios em toda parte do mundo. E nesse período de colheita, a Estil tem um recado importante para você. A colheita de café já está acontecendo por diversas fazendas Brasil afora. E a Estil está presente, trazendo as melhores soluções para que o produtor tenha mais agilidade e eficiência na sua safra. E para falarmos melhor sobre como a Estil pode ajudar nessa colheita, trouxemos o Dian Cis, consultor de vendas Estil, para nos apresentar os derrissadores de café KA-120R, KA-85R SP e o modelo SP20. A Estil traz para o mercado de café o derrissador SP20, que é o implemento que pode ser acoplado com as ferramentas multifuncionais KA-85 e KA-120. O grande diferencial do derrissador Estil é que ele trabalha acoplado com um eixo flexível, que tem por finalidade reduzir a vibração ao operador e, consequentemente, trazendo uma maior produtividade. Os derrissadores da Estil possuem alta eficiência no campo. Temos também como diferencial a baixa manutenção desse implemento, porque é necessário fazer apenas uma lubrificação por safra, reduzindo o tempo de manutenção no implemento Estil. Um dos grandes benefícios do derrissador SP20 Estil é que nós podemos personalizar as garras conforme a arquitetura da planta. Nós estamos utilizando aqui na Fazenda IP os três tipos de garras que a Estil possui. Temos a garra WR-6, que é uma garra de seis dedos alinhados, indicado para todos os tipos de planta. Aqui também estamos utilizando a garra WR-9, que possui nove dedos alinhados, indicado para aquelas plantas que possuem uma alta produtividade, aquela barbatana mais comprida, mais carregada com café. E também temos a garra WR-6-2, que é uma garra que possui seis dedos desalinhados, indicada para aquelas lavouras que possuem os ramos mais entrelaçados. Esse tipo de garra ajuda a facilitar realmente no manejo dessa colheita e trazendo uma produtividade maior aqui para o operador. Essas são algumas das soluções que a Estil tem disponível para auxiliar na colheita deste ano. Mas quem é autoridade do assunto e pode falar sobre a importância da ferramenta Estil para o aumento da produtividade na safra, é quem usa ela todos os dias. Por isso, estamos aqui com o Luiz Paulo, que é produtor de café e pode nos contar como que a Estil tornou o seu trabalho mais eficiente. Nós cedemos a fazenda aqui para eles fazerem todos os testes e trouxeram o pessoal do Sul para cá. E aqui ficaram meses e meses, uns anos atrás, até desenvolverem essa mão que foi excelente. Hoje, essa maquininha está nota mil. Sem elas, nós não estaríamos colhendo café na montanha. Viu só como a Estil pode ajudar você na safra deste ano? Então, não perca tempo. Procure agora mesmo a loja Estil mais próxima de você e aproveite as condições especiais que preparamos para a sua colheita. Acesse também derrissador.estil.com.br e saiba mais, onde tem cafezal, tem colheita com a Estil. E a edição do Café com TV chega ao fim, mas você pode conferir tudo novamente no site da TV Alterosa e também nas nossas redes sociais, TV Alterosa Sul de Minas. Eu volto na semana que vem com um programa repleto de notícias do agro. Te espero, hein? Um beijo e até lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto